Auxiliar Administrativo, Fundação Getúlio Vargas 2019, 3 funcionários atendem 48 clientes em 4 horas. Com a mesma eficiência, 4 funcionários atendem 64 clientes em... Vamos à solução? Vamos lá. Solução. Uma questão de regra de 3. Então, para isso, vamos primeiro identificar as variáveis. A primeira variável vai ser o número de funcionários. A segunda variável vai ser o número de clientes. E a terceira variável vai ser o tempo, que eu vou medir em horas. Essas são as nossas 3 variáveis. Vamos lá. 3 funcionários, 3 funcionários atendem 48 clientes, 48 clientes, em 4 horas. Com a mesma eficiência, 4 funcionários, 4 funcionários atendem 64 clientes em... 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 Em X horas. Agora, eu olho e pergunto. Qual é a variável que está com a incógnita? A variável que tem incógnita é a variável horas. Você marca ela e fixa a razão dela. 4 está para X. Fixa a razão. É igual. Você fixou a razão da variável que tem incógnita, porque agora você vai comparar ela com as outras variáveis. Para isso, você vai entrar no contexto. Há uma quantidade de funcionários que atendem alguns clientes. E isso leva algumas horas. Vamos lá. Comparar primeiro a variável funcionários com horas. Me diz o seguinte. Quanto mais funcionários você tem nessa empresa, mais ou menos horas leva para atender uma quantidade de clientes. Bem, mais funcionários atendem os clientes em menos horas. Observe. Mais funcionários leva menos horas. O sentido é contrário. Já que o sentido é contrário, eu vou chutar o sentido aqui para horas. Chutei. Lá em funcionários vai ser o contrário do que você chutou. Agora, vamos comparar a variável clientes com a variável horas. A quantidade de horas que leva para atender os clientes. Eu pergunto. Quanto mais clientes você tem, mais ou menos horas demora para atender eles. Bem, mais clientes demora mais horas para serem atendidos. Mais clientes, mais horas. Observe. Mais clientes, mais horas. Você tem o mesmo sentido. Já que tem o mesmo sentido, e aqui em horas você tinha chutado para cima, em clientes tem o mesmo. Também vai ser para cima. Então, você tem clientes e horas com o mesmo sentido. Agora, é só comparar. Todo mundo com horas. Vamos lá. Vamos escrever as razões. Funcionários e horas. Funcionários e horas. Você tem o sentido contrário. Já que o sentido é contrário, você inverte a razão. Vai ficar 4, está para 3. Agora, vezes, porque é regra de 3 composta. Vamos comparar clientes com horas. Já que clientes e horas têm o mesmo sentido, você mantém a razão. Mantém a razão. Vai ficar 48, está para 64. Agora, vamos tentar simplificar o lado direito. Aqui você tem 48 sobre 64. Dá para simplificar por 16. Olha só. 48 por 16 em cima dá 3. Embaixo, 64 por 16. Embaixo dá 4. Agora, é só olhar. Você tem um 3 lá em cima e um 3 lá embaixo. Quer dizer, esse 3 aqui em cima, ele corta com 3 aqui embaixo. Mas você também tem um 4 em cima e um 4 embaixo. Então, esse 4 aqui em cima, corta com 4 aqui embaixo. Então, você vai ficar com 4, está para x. É igual. Bem, em cima, cortou todo mundo. Ficou apenas 1. Embaixo, cortou todo mundo. Ficou apenas 1. Isso quer dizer, então, que 4 está para x. Isto é igual a 1. Logo, que conclusão você tira? O x está dividindo, vai para lá multiplicando. x vezes 1 vai dar x. É igual a 4. O x é igual a 4. Portanto, vamos ter 4 horas. 4 horas. 4 horas você vai marcar como alternativa correta, alternativa com a letra B de bola. Letra B de bola na questão da Fundação Getúlio Vargas em 2019. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá. Isso aí é igual a primeira. 8 horas eu vou dar 5 horas e 3 horas lá. Existiu isso aí. Vamos lá. Obrigado.